Música Quando se encontra uma tartaruga morta e vai fazer a necróxia, está sendo hoje difícil não encontrar ao menos um pedacinho que seja de resíduo dentro do trato gastrointestinal das tartarugas. E não só a ingestão desses resíduos, como também o emaranhamento. O lixo plástico nos oceanos, ele atrai muitos animais que confundem esse material com possível fonte de alimento. E também pode, no caso das aves, atrair elas a coletar esse material para usar na construção do seu ninho. Música Para a gente que mergulha é o lixo dos petrechos de pesca que são perdidos pelos pescadores. Muitos deles acabam acarretando na captura de outros peixes, outros crustáceos e organismos que vão morrendo até que aquele material se desfaça, se desmanche. E isso pode levar anos. Muitos desses materiais são feitos de nylon, então alguns polímeros que duram muitos anos. Linhas de pesca, redes, pedaços de rede, que são encontrados ali na vegetação e as aves se embolam ou no mar ou na vegetação nesse material e não conseguem mais se soltar. E acabam ficando presas ali e agonizando até a morte. No caso das plantas, a chuva ácida, a contaminação do sol, são as principais causas de redução da fertilidade do sol. Os fetos descartados incorretamente, eles podem conter solventes, chumbo. Esse último é um metal pesado altamente tóxico. Já há algum tempo vem sendo estudado, mas pouco ainda se conhece sobre os reais efeitos danosos que esses componentes, principalmente do microplástico, que são as partículas praticamente invisíveis para a gente, que elas estão acumulando na cadeia trófica e é claro, os peixes não são exceção. E aí tem um grande problema, porque a gente consome os peixes. Então a gente vai acabar em algum momento, e já se tem relatos disso, das pessoas consumindo microplástico por conta de consumir pescado e outros peixes. Então a gente vai acabar em algum momento, e já se tem relatos de consumir pescado e outros peixes. E aí Legenda Adriana Zanotto